Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto Hoje é aqui no aeroporto de Guarulhos, pessoal Hoje é quinta-feira, são 10 horas da noite e a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos Porque a gente veio buscar um novo mascotinho que está chegando aqui pela Golog O aeroporto de Guarulhos, pessoal, é um dos maiores aeroportos da América Latina E aqui é um centro de cargas e de logística do país inteiro Diversas mercadorias e diversos animais que entram e saem no país para todos os cantos do mundo Todos os cantos do país passam aqui por esse centro de logística aqui em Guarulhos E a gente está aqui para pegar mais um bichinho, mais um mascotinho Que está chegando aí para fazer parte da família da Chácara E buscando atender um pedido aí de várias pessoas que nos seguem Que pediram já para a gente falar algumas vezes dos passarinhos que a gente tem aqui na Chácara Eu, Henrique Teramoto, também sou um apaixonado por passariformes E a gente veio buscar aqui um passarinho que está vindo do Rio de Janeiro, um passariforme nativo Que eu vou mostrar para vocês, vou falar sobre ele no canal E acompanhem aí, pessoal Se vocês gostaram aí de uma nova abordagem aí de um vídeo um pouco diferente Vai deixando o seu like aí no nosso canal, like, likes, likes Vai aí deixando a sua sugestão de tema também, tá bom? Se você tem alguma sugestão de tema para a gente abordar Deixa que a gente vai estar fazendo isso Eu leio todas as sugestões de tema para poder montar os roteiros do canal E continue acompanhando a gente, tá bom? A gente está recebendo esse passarinho aí, como eu disse para vocês, do Rio de Janeiro Da criação do seu Oscar Maiaforte E agradecer a Soraya, que foi a mulher que... A pessoa que gentilmente aí tratou de todo esse translado para a gente E assim que a gente conseguir aqui pegar o animalzinho Eu vou mostrar ele para vocês E vou terminar provavelmente esse vídeo lá em casa Já mostrando ele mais acomodado E perto dos outros que a gente tem lá Dos outros passarinhos Que podem vir a ser ou não uma nova temática do canal Conforme as pessoas acharem bacana ou não, né? A gente vem sempre falando muito isso para vocês, né? Que a temática, os roteiros É sempre montado em cima do que vocês deixam nos comentários E vocês enviam para a gente como mensagem, tá bom? Então continue acompanhando aí nosso vídeo hoje No aeroporto de Guarulhos Retirando um passariforme aqui no maior centro de embarque e desembarque da América Latina Então sai daí! Aqui, Soraya Acabou de chegar Só levantei aqui um pouquinho a tampinha para gravar, tá? Os comedoros estão com comida Os bebedoros também chegaram aqui com a água cheia O bichinho está aqui Agora é levar para casa e Seguir as instruções lá, tá bom? E... É isso aí Bom, vamos sequência aí ao vídeo, né pessoal? Hoje é sexta-feira Nós chegamos eu e meu amigo Zé Taxista aí Que me levou até o aeroporto ontem Chegamos mais ou menos uma hora da manhã aqui em casa Aí nós acomodamos aqui Nosso novo mascotinho Que ainda não tem nome Se vocês têm uma sugestão de nome aí Para esse nosso novo mascote Podem deixar aí nos comentários Se vocês gostarem do vídeo de temáticas também sobre aves Fala para a gente aí no comentário, tá bom? E eu estou aqui mostrando ele para vocês Tá bom? É... É uma ave... Para mim é uma ave especial Tem um... Tem toda uma construção genética por trás dela E a gente está mostrando tudo isso para vocês Para mostrar para vocês Como a criação de Passareformes Também é um trabalho sério E é um trabalho que No nosso país, assim, é muito mal visto, né? As pessoas têm uma visão muito... Muito fechada da coisa De que quem cria aves É uma pessoa que vai lá E captura essas aves na natureza E aprisiona elas em gaiolas E na verdade isso não existe, né, pessoal? O que a gente tem na criação de aves É já um padrão cultural Que vem aí milenarmente sendo passado, né? E que nada mais é do que a criação De um animal em ambiente doméstico Tá bom? São animais que já nascem dentro de um ambiente doméstico, né? Eles são selecionados para serem Companhias das pessoas Vocês não podem imaginar, pessoal O quanto uma ave doméstica pode ser companhia para uma pessoa Eu conheci muitas pessoas que passavam por depressões Que tinham problemas pessoais Que tinham problemas pessoais muito graves E que conseguiam se distrair Conseguiam ter um momento ali de alegria De descontração Cuidando de um passarinho ali Que bem tratado Cantava para aquela pessoa ouvir E isso acalmava o coração Isso curava uma depressão Isso aliviava o estresse De uma pessoa que ali, de repente, não tinha Muito mais pessoas ou seres vivos Para poder estar compartilhando o momento difícil dele ali Então, assim Estou mostrando todo esse trabalho para vocês Estou mostrando Todo também O nosso empenho Em ter esses animaizinhos Em adquirir-los de forma correta Dentro da busca de uma evolução genética Que talvez, possivelmente Se isso se tornar uma criação Aqui da chácara teramoto Como são os cães Também precisa existir Toda a criação doméstica Toda a criação feita pelo homem Busca esse aprimoramento E estou trazendo para vocês Para mostrar a seriedade também desse setor E para mostrar essa espécie de pássaro Que é o Sorofila searulensis O chamado coleirinha Que é uma das espécies de aves mais populares do nosso país Ele existe de norte a sul do nosso país E é esse animalzinho simpático Esse aí, no caso que a Nath está mostrando É um exemplar macho Que a gente já falou a origem E é um exemplar aí que você vê juvenil Que está com oito meses E ele já começa a apresentar aí Um pouquinho dessa marquinha na golinha Dessa gravatinha Que dá nome à espécie O nome popular da espécie Que é coleirinha Que é o coleirinha Nath, esse vídeo está ficando muito comprido Cinco minutos Pessoal, então eu não vou deixar esse vídeo muito mais comprido Eu vou só Só um instantinho Eu vou mostrar mais dois passarinhos Mais dois coleirinhas que a gente tem Que já estavam aqui no sítio E aí vocês vão poder ver a diferença de coloração Conforme a idade Eu acho que eu vou pôr ali do lado Só um instantinho Eu acho que não tem problema Para vocês poderem comparar Antes que o pessoal diga Ah Henrique Você não pôs água no bebedouro Pessoal, é porque essa gaiola Desse coleirinha aqui do meio Estavam com dois bebedouros Mas como na hora de gravar Ele estava meio escondido Atrás do bebedouro Eu falei, vou tirar Para fazer a gravação Mas eu já vou colocar de volta Bom Um pouquinho de informação A caráter aqui Que é uma das características do canal Vocês vão ver aqui Uma ave bem jovem Veio Veio da criação do meu amigo Fredinho De Cabo Frio E ela é uma ave Que tem só quatro meses Então vocês veem Que ela nem chega A ter aquela marquinha No pescoço Que esse aqui Que é um pouquinho mais velho Já tem Deu para observar Pessoal A gente está tentando Dar um close Para vocês Aí Para fechar Eu vou ter que tirar Esse daqui Só um pouquinho Nath Eu vou mostrar Um adulto Para vocês Verem a cor Que ele fica E com certeza Muitos de vocês Já devem ter visto Esse passarinho Na região de vocês É uma ave Nativa Brasileira Que é muito popular Como eu estava dizendo E esse aqui Que está nessa gaiola maior É já Um passarinho Mais Adulto Mais velho Nosso É o Cavaquinho Ele veio Pelas mãos Do nosso amigo Nick Do Rio de Janeiro Como ele é o mais velho Ele está Está aí No No maior piquete Digamos assim Uma ave Dessa Pessoal É uma ave Bem pequenininha Para vocês terem uma ideia É uma ave Que pesa em torno De 20 gramas Vocês viram Como a coloração Desse já é bem Mais definida Ele é bem Pretinho Com a gravatinha Já bem Marcadinha Bom É isso aí Pessoal Fiz esse vídeo Para matar um pouco Da curiosidade Das pessoas Que às vezes Perguntam Ouvem o passarinho Cantando no vídeo E falam Henrique Escolerinha Aí Henrique A gente gosta Também de passarinhos Tem uma feminha Ali também Que eu não gostei Mas a feminha É bem parecida Com o filhotinho novo Ela é toda Pardinha Né E São os filhotinhos Que a gente tem aqui São Os coleirinhas Que a gente tem Aqui na chácara Tá Se vocês gostarem Do tema Acharem que É bacana Ter outros vídeos Também Que falem de pássaros Aqui no nosso canal Dos pássaros Que a gente tem Dos que Nos visitam Aí nas árvores Que são pássaros Aqui nativos Da Mata Atlântica Silvestres Esses nascidos soltos Por isso Devem permanecer soltos Vocês deixem aí Nos comentários Que a gente vai estar Fazendo o possível Aí Para sempre trazer Conteúdo bacana Interativo E de muito entretenimento Para vocês Beijo Tchau